E aí, pessoal? Hoje eu trago atualizações pra vocês sobre as minhas tentativas de tentar emagrecer. Ah, como vocês podem ver, estou acabado de zoado, cheguei quase agora da caminhada. E eu converso pra vocês que, de tudo que eu tinha falado lá nos outros vídeos, aqui, digamos que metade eu tô cumprindo, que nem o sono, tá maravilhoso, tô dormindo... Ah, tudo bem que ontem eu fui dormir, acho que uma hora da manhã, mas eu já acordei hoje às seis e meia, então eu tô acordando bem cedo, que seria pra fazer caminhada. Mas, falando em caminhada, faz um... fez hoje, né, uma semana que eu não fazia nada de exercício. Que, gente, eu tenho um probleminha, que agora eu vou até achar um ângulo aqui pra falar sério. Eu tenho problemas, assim, de recaída com comida, principalmente. Tem um aplicativo lá que a gente pede os lanches, umas pizzas, sabe? Então, eu tenho um problema muito sério com eles, e agora eu tô falando muito sério mesmo. Eu gasto muito dinheiro pedindo comida, aí eu tenho essa secaída, eu apago os aplicativos tudo, só que depois eu abaixo de novo. Quando, não sei, eu tenho a minha ansiedade, ataca, e eu vou descontar em comida. Aí depois eu me arrependo e falo, meu Deus, por que eu gastei dinheiro com esse negócio? Sendo que tava uma maravilha quando eu tava comendo. Então, esse é um problema muito sério que eu tenho que melhorar. Então, eu pedi semana passada, no domingo passado, umas coisinhas aí, aí eu já desanimei pra ir... Não, foi na segunda, eu acho que eu pedi. Aí eu desanimei pra ir na terça, aí eu fiquei enrolando. Aí eu falei, ah, eu vou amanhã, eu vou amanhã. Aí, hoje, terça-feira, que dia que é hoje? 25? Eu acho que hoje é dia 25. Esse vídeo vai amanhã, quarta-feira. Então, eu tô nesse ciclo, gente. Mas, falando em comida, as minhas comidas congeladas, tô continuando fazendo, tá uma maravilha. E hoje, o que tem pra comer é estrogonofe, que é o meu prato favorito e eu faço de um jeito maravilhoso, que inclusive tem vídeo aqui no canal, na época que eu fazia vídeo de comida. Só que, dessa vez, eu estou usando uma dica que eu peguei aqui no canal de YouTube também, que é usar a sobrecoxa ao invés do peito de frango. Só que, como eu como muito estrogonofe, que é o meu prato favorito, então eu tinha meio peito lá de frango congelado, e eu fiz com um quilo de sobrecoxa. E ficou uma maravilha. E tá lá, deu certinho, sete potinhos. E é isso. Eu também, outra atualização, o shake que eu tomava que era maravilhoso acabou, aí eu abri um outro que não é muito bom. É difícil de tomar, eu só tomei ele uma vez. Tenho que voltar a tomar. Mas é isso, outra coisa que... Outra coisa, mais uma coisa. Que vocês comentaram lá no meu outro vídeo, dando dicas. E eu gostei, uma nutricionista também, é inscrita aqui no canal, fiquei muito feliz. Também vocês me deram dica de canais. A Patrícia Leite, se eu não me engano, nutricionista. Eu já tinha vídeo dela, já tinha visto vídeo dela. Aí quando eu comecei a ver, eu falei, gente, eu conheço essa mulher. Aí eu fui ver, tinha uns vídeos salvos de receitas. E me indicaram um outro canal também, de exercícios. Aquilo deu uma olhadinha, aí eu falei, ah, uma hora eu vou. Então é isso, eu vou tentar fazer assim. O dia que eu não for, que eu não conseguir ir caminhar, eu tento fazer exercício em casa. Porque eu até, eu sigo um canal, é o canal do Aurélio, que eu indico bastante. Lá ele ensina muito exercício legal pra fazer em casa. E eu até tenho um patinho de amaciante, um cabo de vassoura assim no cantinho, que é bom, fazer de vez em quando. Mas eu tenho que voltar também. Ah, mas é isso, acho que eu já falei demais. Eu vou tomar um banho, descansar um pouco, e depois eu volto, na hora do almoço, pra vocês verem o estrogonofe, que é uma delícia. Estou de volta. Saí do banho e já tô soando tudo de novo, gente. Tá muito, muito quente. Olha que tá nublado. Mas, ficou pronta a comida. Então eu vou mostrar pra vocês o estrogonofe. Peraí que eu lavei a sopa, então é muita coisa. E, não querendo me gabar, tá? Mas, o estrogonofe que eu faço é muito bom. E é melhor que de vários lugares que eu já provi. Então, é que eu sou muito crítico, né? Com comida. Então, realmente, eu já comi em vários lugares estrogonofe, mas nenhum chega perto do que eu faço. Que tem o vídeo aqui no canal. Então, tem aquela flambada lá, com conhaque, que dá uma diferença muito grande. Que melhora o sabor em mil vezes. E é isso, gente. Tá aqui a minha marmitinha, vou mostrar pra vocês. Aí, ficou assim. Ó, ficou com muita carne. Inclusive, na onde que a gente pede, os lugares, vem pouca carne e mais molho. Aqui tá o contrário. O molho ficou bem concentrado. Mas, ó, tem muito, muito frango, né? Aqui tá o arrozinho. E, sim, gente, eu como com feijão, porque arroz e feijão não pode faltar pra mim. Aí, tudo que acompanha é com arroz e feijão mesmo. Aí, eu vou colocar um pouquinho de batata palha. Vou comer e depois eu volto. Ai, já almocei. E, posso falar, afirmar aqui com toda certeza que mesmo congelado, e depois descongelado pra esquentar no microondas, o estrogonofe fica sensacional ainda. E, vou voltar pro meu lugarzinho padrão, morrendo aqui de calor, pra já finalizar esse vídeo, porque esse vídeo vai ser bem rápido mesmo. Só foi uma atualização falando que... Eu dei uma vacilada, mas ainda tô muito animado pra continuar a rotina. Amanhã eu vou voltar, fazer a caminhada, tentar correr mais um pouco. E, vamos ainda. Eu vou atualizando vocês de vez em quando. Outra coisa importante que eu quero falar, que eu acho que você falou bastante coisa importante nesse vídeo, é que, em questão de comida, eu ainda quero diminuir, principalmente, os doces que eu como, que é muito. Diminuir muito, assim, ó... Pedir pelo menos umas duas vezes no mês algum lanche, uma pizza. Não sempre como eu andei pedindo, né? Como eu pedi antigamente. Mas eu também não quero, assim, fazer uma dieta restritiva pra parar de comer tudo que eu como. Isso não é o meu objetivo. Eu amo comer as coisas que eu como. Então, eu ainda quero continuar, mas eu quero diminuir drasticamente. Sério mesmo. Não vou parar, mas eu vou diminuir bastante. Porque, gente, eu já tentei fazer dieta e não durei um dia. Sério. Não, ó, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você não pode beber isso, você não pode beber aquilo. Não, comigo não. Então, eu vou aqui do meu jeito. Eu deveria procurar um nutricionista, né? Sim, eu deveria, mas... Tô indo aqui por conta própria. Quando eu tiver dinheiro, quem sabe eu procuro alguma ajuda. E falando em ajuda, eu queria agradecer muito a ajuda de vocês, comentando nos outros vídeos. Comente nesse vídeo aqui também, se você tiver alguma dica. Queria agradecer bastante também a Jéssica e a Fernanda, que comentaram, dando dicas de canais. Mais gente comentou, falando que voltou a fazer academia, exercícios. Que, se eu não me engano, foi a Stephanie e a Débora. Eu acho que foi. Desculpa se eu errei o nome de alguém, gente. É porque é muita gente, mas é vocês que sempre comentam nos meus vídeos. Então, eu já conheço, assim, a carinha de vocês. E mais pessoas que comentaram também, que eu não citei o nome, porque, apesar de eu conhecer a carinha de vocês, eu não lembro o nome de todo mundo, que a minha memória é uma coisa ruim. Mas, vai melhorar. A memória vai melhorar com essa nova rotina também. Mas, é isso. Eu queria agradecer a todo mundo de verdade. E, apesar desses vídeos, assim, de vlog, sempre nunca dá, assim, muita visualização. O povo prefere mesmo as resenhas. Mas, eu agradeço de verdade vocês que continuam e assistem qualquer coisa que eu estou postando. E vai ter muita coisa doida ainda para postar também. Então, eu espero que vocês continuem também. Mas, é isso. Para uma atualização, eu acho que já está grande demais. Então, eu vou finalizar esse vídeo. E, logo, logo, terá mais vídeos falando, assim, dessa rotina aí de tentar mudar de vida. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. E, se vocês gostaram, deixe o like de vocês. Se inscrevam aqui no canal. E eu vejo vocês numa próxima. Tchau.